É isso aí, eu sou o Lúcio Mano, estamos aqui na Queda Livre em Boituva com o Wesley. Fala, grande Wesley. E aí, meu irmão? Aí, Wesley. Conta pra galera que está em casa, o que você veio aprontar aqui em Boituva, meu irmão? Vamos saltar aí de 4 mil metros. É isso aí, vem no lugar certo, garoto esperto. Qual que é a expectativa do solto, cara? Que abra, né? Ah, grande Wesley. Seja bem-vindo, irmãozinho. Bom salto pra nós. Divirta-se. Aí, Wesley, estamos na porta do avião, 4 quilômetros de altura, sorriso no rosto. 1, 2, 3. Rápido, pé na bunda. Rápido. Isso. Passado um tempo em queda. Ah, moleque. Vamos, salto. Aí, Wesley, vamos aí que o brinquedo está esperando, irmão. Não, vamos embora. Vamos embora, demorou. Vamos lá. Pode entrar no avião. Vai, Wesley. Vai, Wesley. Muito alto, não é forte? Muito alto, mano. Estamos na metade do caminho. Vamos subir mais? Vamos embora, não é? Vamos lá. Vamos lá, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera, olha aqui, conta pra quem não veio, valeu? Valeu, valeu. Isso aí, queda livre.